Vamos fazer contato com o economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Cixu. Bom dia, Cixu. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Cixu, agora que nós teremos a volta do recesso parlamentar, provavelmente vai prosseguir a discussão a respeito da proposta de reforma tributária do governo, que inclusive já disse que pode fazer uma quarta versão, diferente daquilo que foi mandado primeiramente para a Câmara dos Deputados. Mas já é possível perceber pelos últimos pontos que foram tratados e modificados que se trata de uma proposta de texto que não modifica a chamada regressividade do sistema tributário do Brasil. Como é que você vê essa proposta? É de fato uma proposta de reforma ou parece mais um arremedo, hein, Cixu? Não é uma proposta de reforma, aquela proposta que de fato seria necessária para fazer justiça tributária e social no Brasil. É um ajuste que está sendo feito de facilitação de recolhimento e também algum ajuste aí para colocar algum tipo de tributação sobre dividendos, que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tem essa tributação, mas isso vai mudar pouco ou quase nada, na verdade, o grau de regressividade no Brasil. No Brasil, quem paga imposto, de fato, é a classe média e os pobres. Os ricos não pagam imposto. Isso aqui é um paraíso fiscal para os ricos. E eu acho que o governo teria que ter uma concepção mais profunda, uma ideia de como utilizar o sistema tributário para fazer justiça social. Ou seja, porque justiça social não fazemos só no gasto do governo, nós fazemos também na arrecadação do governo. Então, a forma como você arrecada a alíquota sobre quem incide essa alíquota é muito importante para a justiça. Eu vou dar um exemplo aqui, básico. No Brasil, alimentos têm uma alta carga tributária. Isso é profundamente injusto, porque o feijão é comprado pelo rico e pelo pobre. Aliás, nos dias de hoje, está muito difícil o pobre já comprar feijão. Mas, ainda que consiga essa façanha de comprar feijão, paga o imposto igual ao do rico. Então, imposto sobre alimentos, por exemplo, deveriam ser zerados. O governo nem trata deste assunto. Por outro lado, deveríamos ter alíquotas de imposto de renda muito elevadas para aqueles que ganham altas rendas. Mas, também, essas alíquotas deveriam incidir sobre dividendos extraídos das empresas, porque, na verdade, os milionários e bilionários brasileiros não recebem salário, recebem dividendos e são isentos de pagar imposto. Então, a carga tributária pesa demais para pobres e para a classe média. E para o funcionarismo público, que é a classe média em geral. Mas, é um paraíso fiscal para os ricos. E, quando você toca nessa questão do imposto de renda, SICSU, o relatório preliminar apresentado pelo relator Sabino, na verdade, manteve ali o limite de R$ 40 mil de rendimentos anuais para a declaração simplificada. E, segundo o cálculo do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, o desconto padrão de 20% era muito bom para quem ganhava até R$ 83.700 por ano. E, se essa modificação for aprovada, quem tem salário entre R$ 3.300 e R$ 6.900 vai ser obrigado a fazer a declaração completa e vai acabar pagando mais imposto do que paga atualmente. Quer dizer, o imposto de renda, que em outros países é algo fundamental para fazer essa justiça que você menciona, justiça social, acaba sendo modificado e modificado para pior, para uma parcela da população? Você tem toda razão. Essa reforma, entre aspas, proposta pelo governo, nós não sabemos exatamente o resultado que ela vai dar, mas nós sabemos que o risco que ela corre é de aumentar a regressividade. Esse que é o problema. Se tem alguma dificuldade de interpretação, é nesse sentido, no sentido de prejudicar aqueles que ganham menos. Na verdade, imposto de renda no mundo avançado, não estou falando de países socialistas, estou falando da França, estou falando da Alemanha, etc. Imposto de renda e imposto sobre o patrimônio, na verdade, aí está, na verdade, o instrumento de justiça social. Porque no imposto de renda nós identificamos exatamente quanto cada um ganha em termos de rendimentos e identificamos a riqueza de cada um, ou seja, o patrimônio de cada um, quanto cada um tem de imóveis, automóveis, etc., etc. E fazemos, então, nesse instrumento, a justiça social. Porque não dá para fazer justiça social cobrando, como eu disse anteriormente, imposto sobre, por exemplo, alimentos. Então, essa é a chave. A chave é buscar fazer um imposto sobre a renda e sobre o patrimônio que seja compatível com o tamanho de cada um em termos de renda e riqueza. Um exemplo básico que está fora do imposto de renda, mas estaria dentro do imposto sobre o patrimônio, porque eu gosto de pensar mais nessa ideia. Imposto de renda e riqueza, ou seja, de rendimento e patrimônio. Veja bem, o Brasil, por exemplo, é conhecido de todos nós, que o Brasil tem terras enormes, temos latifúndios de tamanhos incomensuráveis. Olha só, de toda arrecadação tributária brasileira, a gente poderia imaginar assim, se o imposto territorial rural fosse 4% de tudo, era muito pouco. Ainda só, a gente tem muitos latifúndios, muitos latifundiários milionários, e a arrecadação, se fosse 4% total em termos de imposto territorial rural, seria muito pouco. Mas não é 4%. A gente pode pensar assim, será que é 0,4%? A gente pode pensar, poxa, 0,4%? Isso aí é muito pouco. De toda arrecadação, 0,4% de imposto territorial rural. Mas não é. É 0,04%. Ou seja, quem ganha, quem possui terras, latifúndios, e, portanto, tem riqueza, quem tem riqueza, tem rendimento, paga esse imposto territorial rural muito baixo. Quem tem uma moto para fazer entregas, esses meninos que têm um trabalho precarizado, escravizado, de ficar entregando alimentos e objetos o dia inteiro pelas cidades do Brasil, eles pagam IPVA pela moto que possui, imposto sobre o patrimônio que possui, que é uma moto, que é um instrumento de trabalho. Agora, o milionário, que possui um jet ski, que possui uma lancha, que possui um iate, que possui um jatinho, que possui um helicóptero, não tem IPVA para pagar. Então, isso mostra toda a injustiça tributária brasileira que vem lá do imposto de renda e que se reflete no imposto sobre a riqueza, sobre o patrimônio. Então, é essa concepção que eu digo que tem que ser pensada. É uma concepção muito mais profunda do que mexer ali simplesmente em alguns números do imposto de renda, alguns números do imposto sobre dividendos, e mexer nesses números é importante mexer. Agora, é importante mexer para o lado certo e não com essa ideia que nós temos, essa desconfiança que nós temos, que, na verdade, isso pode aumentar a regressividade. Leste falando sobre imposto sobre dividendos. Imposto sobre dividendos, ele vai retornar, possivelmente. Ele foi extinto no governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, ele era de 15%, deve retornar agora. Mas o imposto sobre as empresas vai ser drasticamente reduzido, o que é correto, o que é correto. Mas só estou mencionando que isso não mudará o perfil de progressividade ou regressividade da estrutura tributária brasileira. Agora, temos que ter muito cuidado também, porque sobre esse imposto sobre dividendos, que é corretíssimo ser cobrado, imposto sobre dividendos é imposto sobre a pessoa física. É o empresário que retira o lucro da empresa, que é tributado. O trabalhador tira o salário da empresa e é tributado. Portanto, a pessoa física, empresário, tem que ser tributado nos dividendos, porque o rendimento do trabalhador se chama salário, o rendimento do empresário, do sócio da empresa, se chama dividendo. Temos que ter cuidado, porque já existem muitos lobbies, movimentos de pressão para isentar vários nichos, que são profissionais liberais, que têm empresas de alta rentabilidade, por exemplo, na área da saúde, na área da advocacia, que estão trabalhando no sentido de isentar algumas atividades da cobrança de imposto sobre dividendos. Ou seja, isentar aqueles que já não pagam impostos de continuarem isentos. Não só não pagam impostos, como também a gente tem a questão da taxação de grandes fortunas. São dezenas de projetos que existem no Senado e na Câmara dos Deputados. Lembrando que o Brasil tem 206 bilionários, pessoas que têm patrimônio superior a 1 bilhão de reais, e juntas, elas têm um patrimônio de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E não é possível que não exista nenhuma taxação sobre o patrimônio dessas pessoas, ainda mais no momento em que existem dificuldades evidentes de arrecadação, que é necessário, inclusive, aumentar o orçamento da saúde por conta da pandemia, Sicsu. O imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição de 1988. Já se passaram décadas com dezenas de projetos para regulamentar esse imposto e não anda no Congresso Nacional, porque simplesmente o Congresso Nacional, a maioria dos deputados e senadores do Congresso Nacional, ou são milionários ou representam os interesses dos milionários. Agora, esse imposto é um imposto extremamente justo, é um imposto que vai além desse imposto que eu mencionei, o imposto sobre o jatinho, o jet ski, o helicóptero. É um imposto onde se olha, na verdade, o total da riqueza que o indivíduo possui, e tem uma alíquota, em geral, em países como a França, etc., tem uma alíquota muito baixa, tem uma alíquota muito baixa, mas traz uma arrecadação muito boa, vistosa para o Tesouro. Por quê? Porque, do ponto de vista da arrecadação, ela já traz recursos, mas ela também, eu digo que ela é vistosa e boa, nesse sentido do bem, porque, na verdade, esse imposto, na França, por exemplo, ele se chama imposto de solidariedade. Então, é isso que nós temos que pensar. Os ricos têm que contribuir para, na verdade, superarmos a miséria e a pobreza. Então, é nesse aspecto que eu digo, um rótulo novo. Que tal chamarmos também esse tal de imposto sobre grandes fortunas, que imposto sempre assusta, mas chamar de uma contribuição de solidariedade. Afinal, se temos milionários e bilionários, temos milhões e milhões de miseráveis e de pobres que precisam sair dessa condição. Então, é preciso olhar a quantidade de patrimônio, lá no imposto de renda, porque tem aquela coluna, lá no imposto de renda de patrimônio, tem que olhar naquela coluna, ver o patrimônio de cada um e fazer ali incidir uma alíquota pequena. Alíquota que varia nos países que possuem, entre 0,1% e 0,3%. O que realmente não diminui nenhuma capacidade de investimento de ricos. E nem faz o capital fugir. Imagina se alguém que tem uma fazenda vai transferir a sua fazenda do Brasil para onde? Fazenda é parte de um território. Então, não existe essa ideia de quando tem imposto sobre grandes fortunas, o capital foge do país. Não. O sujeito quer andar com o carro mais caro do mundo na sua cidade, para ele ali aparecer na sua cidade, na sua condição de milionário. Ele não vai andar com o seu carro de super rico na Europa, porque ele não chamará a atenção. Então, isso tudo são lendas, folclores que existem em torno da ideia de grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que deveria se chamar imposto de solidariedade. Imposto de contribuição dos ricos para a superação do subdesenvolvimento brasileiro. Os ricos, em especial os muito ricos, precisam da sua parcela de contribuição. Cixo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima! Eu que agradeço. Um abraço fraterno a todos e a todas. Abraço. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Cixu. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.